Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 51. Época de frio e chuva é sinônimo de alerta em relação a dengue. Os trabalhos continuam intensos em Taubaté, mesmo com a queda expressiva no número de vítimas do mosquito. O foco desse trabalho são as residências. Até o mês de agosto, os agentes de combate à doença pretendem visitar até 89 mil imóveis. A luta é diária. De porta em porta, a equipe de combate à dengue fecha o cerco ao Aedes aegypti. Nada escapa aos olhos atentos dos agentes de saúde. Qualquer recipiente que possa acumular água é eliminado. E o morador, o orientado. O trabalho da prefeitura é primordial, porque eles indicam pra gente, olha, aqui você deve fazer isso, naquele ralo põe uma água sanitária. Então é muito bom o trabalho deles, com certeza. A busca aos criadouros e a conscientização já começam a dar resultados. De janeiro a maio, 29 casos de dengue foram registrados em Taubaté. No mesmo período do ano passado, houve mais de 2.700 confirmações. O que a prefeitura fez, assim, em termos de estrutura, que deu esse resultado positivo pra vocês? Márcio, uma série de fatores. Ampliação de equipe, através da substituição dos eventuais por funcionários concursados, num total de 100 pessoas. Nós estamos hoje com 89, nós estamos no momento de transição ainda. Alguns eventuais ainda estão com a gente, mas estão saindo, e os outros concursados já estão vindo. A aquisição de viatura, em dezembro foram entregues mais seis carros. Toda uma implementação da parte educativa, através de material, através de inserção em rádio, televisão, jornal. A parte de ação nas escolas, nós temos hoje uma equipe que faz palestra em escola, faz todo um trabalho aí da nossa parte. Agora, no outono e principalmente durante o inverno, o clima torna-se um importante aliado na luta contra a dengue. O frio e o tempo mais seco inibem a procriação do mosquito transmissor da doença. Mas o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti é longo. Os ovos podem sobreviver até um ano sem chuva. Por isso, o trabalho não pode diminuir. A estratégia é aproveitar este período em que a dengue baixa a guarda e intensificar as ações de casa em casa. Afinal, mais de 80% dos focos são encontrados dentro das residências. Dentro do domicílio temos muito ralo. Os ralos são um fator importante, que a gente encontra muitas lavas. E tudo aquilo que possa ser um criadouro. Às vezes, no momento, ele não é, porque não choveu, não está com água. Mas a gente orienta que aquilo ali possa vir ser um criadouro. Até agosto, a meta é vistoriar todos os imóveis de Taubaté. Nós pretendemos até o final de julho, começo de agosto, visitar todos os imóveis, todos os 85 mil imóveis do município, fazendo essa retirada, trabalhando, porque nessa época que o mosquito é mais frágil, o ovo não eclode com tanta facilidade, é o momento de nós retirarmos esses recipientes que estão contaminados com ovos e dar um destino correto, através de reciclagem, através de os que não podem ser reciclados, aterrados devidamente. Dona Maria de Lourdes nunca teve dengue. E se depender dos cuidados que toma, o mosquito vai continuar bem longe de casa. É importante, né? E a gente faz o que pode. O que a gente vê, a gente faz. Mas tem bastante coisa errada ainda, né? Quatro homens em duas motos assaltaram um militar do exército no início, na madrugada desta terça-feira, no centro de Pindamonhagaba. De acordo com a polícia militar, o rapaz estava à paisana quando os homens o abordaram. Um deles o ameaçou com uma faca. Os bandidos levaram da vítima um celular, 37 reais em dinheiro e documentos da vítima. Dois homens fugiram na moto. Apenas um rapaz de 19 anos foi preso. Com ele foram apreendidos os documentos da vítima, a moto, um capacete e a faca usada para praticar o assalto. Ninguém ficou ferido. Você já ouviu falar na palavra columbófilo? Esse nome é dado aos criadores de Pombos Correio. Em Lorena, existe um profissional dessa área responsável por 40 aves. A reportagem é de Márcio Correia. Eles já foram utilizados pelos egípcios. Também serviram na Primeira Guerra Mundial para levar e trazer mensagens entre os exércitos europeus. Por isso, são chamados de Pombos Correio. A crista no bico é o que difere a espécie das aves que povoam praças e igrejas. Uma raça especial, que Daniel é apaixonado desde criança. Eu tinha sete anos, eu vi um desenho animado, onde tinha uma equipe que queria caçar um Pombos Correio. Eles sempre repetiam que queria pegar o Pombos, queria pegar o Pombos. Ele tinha até um uniforme de Correio. Eu me interessei por isso na época, perguntei ao meu pai se existia, ele sabia, não sabia. Até procurou na época, mas acabou que não achou e tinha aquele preconceito ainda de Pombos e doença. Acabou que não foi pra frente. E só então, quando eu tive 14 anos, que eu tive o meu primeiro emprego, que eu consegui comprar o primeiro casal de Pombos Correio. Hoje o engenheiro é um columbófilo, nome dado aos criadores de Pombos Correio. No Pombal, no quintal de casa, em Lorena, cada um tem um espaço individual. Mas a criação não é apenas um hobby. Os pombos também participam de competições. É um caminhão da federação que leva os pombos e solta-se num ponto pré-determinado, a 200, 300 quilômetros de distância, mais até mil quilômetros. E o pombo que chega mais rápido, na sua respectiva casa, é o que vence a competição. E é calculado o tempo num relógio semelhante a esse? Isso, de duas maneiras. Tem hoje as entradas eletrônicas e também esse relógio, que é onde se registra o tempo de voo de cada um. Os pombos Correio já nascem com o instinto de voltar para casa. Alguns estudiosos dizem que eles se orientam pelo campo eletromagnético da Terra, pela posição do sol e também por pontos de referência que gravam durante os voos. Assim como todo atleta, esses bichos também precisam de treinamento para manter em forma a habilidade que tem e assim conseguir bons resultados nas competições. Por isso, todos os dias as aves são soltas para um voo de até uma hora. E para ganhar força, 150 reais são gastos mensalmente com ração. Quem trata os 38 bicos é a esposa de Daniel, que aprendeu a dividir com as aves o amor do marido. Eu casei com ele sabendo do hobby que ele tinha, do gosto. E a gente acaba se acostumando, se adaptando com o bicho, assim como qualquer outro animal. Então a gente vai se adaptando com o barulho, né? Porque de manhã eles começam a fazer barulhinho e com a sujeira, com tudo. Para mim, agora é normal. Apesar da dedicação, os pombos ainda não ganharam nenhum campeonato. Como no Vale do Paraíba faltam torneios, as aves ficam sem ritmo. Mas para Daniel, prêmio maior é a emoção de ver todos voltarem para casa. É algo indescritível, pois você pensa, o pombo teve todas as opções do mundo para não voltar ou para ficar num lugar, talvez, melhor que ele achasse. Mas ele faz questão de voltar e você chega e vê o pombo no viveiro que sempre ele está. Ele sempre tem o viveiro próprio dele, o puleiro próprio. Então ele gosta daquele lugar, é algo de sensação indescritível. Hoje é dia mundial do meio ambiente. E como está o processo de transformação de um dos cartões postais de São José dos Campos em unidades de conservação e proteção ambiental? Sobre o banhado, vamos conversar agora. Nós estamos aqui em nossos estúdios com Antônio Carlos Cortez. Ele é diretor de gestão ambiental. Obrigada pela presença, Cortez. Boa tarde, Mônica. Cortez, uma lei foi aprovada na semana passada na Câmara que prevê essa transformação do banhado em unidade de conservação e proteção ambiental. Como está esse processo, Cortez? Esse processo, a partir agora da criação da lei, se criará também um conselho gestor para que garanta também às futuras gerações a preservação dessa área tão importante para o município de São José dos Campos e também para a nossa região. Mas antes precisa ser sancionado pelo prefeito, né? Exatamente. Depois da sanção que for feita, é criado o conselho gestor. Qual que é a importância do banhado? O banhado tem uma importância grande para a cidade de São José dos Campos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista também paisagístico. Do ambiental, porque ele melhora o clima da cidade, ele deixa a cidade mais fresca, o ar mais fresco, também se torna como um refúgio da vida silvestre e também reserva da biodiversidade. Daí a necessidade de transformá-lo em unidade de proteção ambiental. Exatamente. Mas também tem a função de beleza cênica, que está já na identidade do joseense. Qual joseense que já, ou mesmo qual vale paraibano que já mandou pela orla do banhado e apreciou um belíssimo pôr do sol. Por curiosidade, qual que é a extensão do banhado? O banhado inteiro, a concha do banhado, tem em torno de 5 milhões de metros quadrados. O núcleo inicial do parque vai ser de 1 milhão e meio de metros quadrados. Agora a gente sabe que para esse projeto, vingar, a prefeitura vai ter que, enfim, viabilizar a retirada de algumas famílias que moram lá no local, a área que deve ser irregular. Como está também essa discussão? A grande parte desse reassentamento se dá sobre a população que ocupa uma área pública. Mas a prefeitura tem todo o respeito e todo o cuidado com essa população e ela já está incluída dentro do programa habitacional. São 400 famílias já cadastradas, dentro das quais 115 já foram reassentadas. Há um investimento previsto para essa desapropriação? Há um investimento próprio da prefeitura e também recursos vinculados ao Estado através da Petrobras. O senhor falou que são 400 famílias no local e 115 já foram retiradas, é isso? Exatamente, foram reassentadas em outras residências. Essas outras famílias, já tem também um projeto aí em vista para elas? Já existe sim um projeto dentro do programa habitacional da prefeitura, que já é pregresso à criação do próprio Parque do Banhado. Caso contrário, essas ocupações irregulares podem trazer problemas, né, Cortês? Exatamente, a preservação da área ambiental, não só por força de lei, porque a lei mesmo, uma área de proteção integral, como é a do banhado, exige que não tenha nenhum tipo de ocupação, seja de propriedade e domínio público. Mas também, esta área do banhado em si não é uma área adequada para moradias. É uma área úmida, insalubre, existe também contaminação por esgoto, que tudo vai ser feito, vai ser melhorado a partir da criação do parque. Tá certo, muito obrigada, Cortês, pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde, agradeço. Em instantes, a previsão do tempo e ainda, transplante de órgãos entre pessoas vivas já corresponde a 25% das cirurgias no país. Os detalhes já já, agora 1 e 2.